Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui com o engenheiro João Paulo Torres da Salix Engenharia e aceitou o nosso convite para fazer esse bate-papo com o mercado e como sempre a gente faz em três partes, falando primeiro um pouco da vida acadêmica na graduação, depois como que entrou no mercado e os projetos futuros, né? Então eu queria salientar aqui antes de passar a bola para o João que o João ele é um engenheiro da Itajubá, eu estudei em Itajubá também então fico muito feliz aqui de ter um colega mais jovem e também atuando nessa área que é uma área totalmente diferente, né? Vou pedir para ele falar aqui, ele fez engenharia elétrica mas hoje na Salix Engenharia eles estão construindo saúde eles estão focados no mercado hospitalar, no mercado de construção que é uma coisa que eu venho batendo muito aqui que nós precisamos de uma engenharia de obras hospitalares especializada que saiba mais do que executar projetos, né? de influenciar na construção e fazer um hospital que agrega mais resultado em saúde então assim, o João ele tem uma história muito bacana, muito interessante em agosto desse ano, 2019, ele apresentou a dissertação dele de mestrado nós vamos falar também sobre isso fez aqui na Faculdade de Engenharia Civil da Escola Politécnica e trata um tema muito interessante que são os agentes biológicos nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso mas, João, o que você poderia contar aí para a turma que teve em Itajubá, né? eu também, 17, 18, 19 anos, chegando na cidade como é que a gente pode, como é que foi a sua vida acadêmica? o que você poderia orientar, dar uma dica para o pessoal que está passando nisso? o que você poderia falar para o pessoal que está assistindo a gente aí? legal, obrigado, Lúcio, obrigado pelo convite é uma honra estar do seu lado como é que foi a minha vida acadêmica? é legal olhar para trás, né? lá se vão 16 anos, sair 15 é, por volta disso desde que eu entrei 18 anos entrei em 2001 e eu entrei ainda tentando entender o que era engenharia tentando entender o que era, o que eu estava fazendo ali por que elétrica? é porque eu vim direto do ensino médio sem passar pelo curso técnico entrando com 17 anos você ainda está descobrindo ali com o que você vai trabalhar o que vai ser a sua vida profissional entrei pensando em telecomunicações e como Itajubá, você sabe muito bem disso é muito voltado para a parte de potência ao longo da faculdade fui direcionado para esse segmento e, realmente, naquele momento dos estudos o que você mais está preocupado é em passar na prova em realmente formar em se desvencilhar da mesada do pai porque o curso é integral e você não consegue trabalhar ainda então, esse era o objetivo de jovem ali naquele momento e o que eu posso olhar para trás e talvez passar um pouquinho de recado o que mais ficou, Lúcio é a questão da perseverança de você buscar uma excelência durante os seus estudos em que você tem que passar você tem que formar você tem que cumprir o seu objetivo ali hoje, puxando já para o mercado de trabalho o que eu enxergo é que hoje eu possuo alguns estagiários na equipe e as informações que eu recebo seja o relatório seja as entregas dessa equipe ainda fica abaixo do que eu espero ou com um nível abaixo do satisfatório vamos colocar assim e aí, quando eu olho para trás lá na parte da graduação quando você busca uma excelência no que você está fazendo e você aprende isso na graduação resolver problemas acho que essa é a questão o bom senso aliado a resolver problemas que a engenharia te fornece quando você entra no mercado de trabalho você vai estar apto a isso então, seja um relatório do que for seja um tema que você não tem tanto conhecimento mas você com certeza vai buscar lá na graduação como você desempenhava para uma prova de cálculo uma prova de fenômenos do transporte que era aquela coisa difícil ou eletromagnetismo no meu caso que é buscar a fundo você vai passar a madrugada inteira estudando e você vai cumprir aquela sua meta e aí quando você chega no mercado de trabalho você tem que ter essa mesma filosofia eu vou entregar algo com excelência então, essa perseverança, Luz essa resiliência que você aprende na faculdade e hoje eu sinto um pouco falta possivelmente, da minha equipe possivelmente por cursos mais brandos que existem no mercado então, se o curso, se a graduação você consegue passar empurrando com a barriga você chega para o mercado de trabalho despreparado ou seja, você não vai se dedicar pô, não vou gastar eu vou entregar assim mesmo vou tirar cinco e vou passar e o mercado de trabalho não aceita isso quanta barrigada assim, né? exatamente não é, e... na verdade, assim o que você está dizendo é que o pessoal que está na faculdade o pessoal até pergunta a mim que escola que é boa eu falo assim, é você que faz a escola se você não se empenhar ali na escola em procurar ir além, né? se você for, vamos ver não pode ser mediano, né Lúcio? porque se... ou medíocre, né? porque se você passa a graduação dessa forma a hora que você chega no mercado de trabalho é isso que você sabe fazer é entregar na mediocridade ou seja, na mediana e aí o mercado não aceita isso Entendi João, você fez engenharia elétrica eu me lembro que Itajubá na minha época a gente dividia em eletrônica e potência você fez a potência que eu acho que é o mais tradicional de Itajubá e de repente hoje está em em construções hospitalárias o que você poderia dizer? você... como é que isso tudo ajudou? você acha que ajudou mesmo ter feito ter passado pela EFEI ter estudado passar ajoelhado ali em todas as provas ter sofrido como todos, né? passou a noite matando o Lista às vezes dá pra matar tudo às vezes não dá você acha que trouxe algum ganho hoje pra coisa que você está fazendo hoje? você acha que... sem dúvida nenhuma, Lúcio sempre tem ganhos, né? hoje eu estou na na construção hospitalar por ter feito elétrica e ter conhecimentos nesse segmento que me levou pra instalações hospitalares que é uma... dentro das instalações de edificação é uma parte mais complexa é... o que eu posso falar é que sim é muito difícil você na graduação enxergar o que você vai trabalhar e aí ah, vou me dedicar a essa matéria se você já tem isso como estudante ah, não eu quero ir pra esse segmento ótimo foca que realmente você vai absorver caso contrário o que você tem que fazer a engenharia te dá esse leque essa formação mais generalista né, Lúcio em que você vai pegar um pouquinho de cada coisa e aí quando você entra no mercado de trabalho aí sim você vai conseguir direcionar todas as suas forças e seus estudos pra um segmento que você realmente vai atuar eu tenho dito pros alunos que eu tenho a oportunidade de trabalhar eu tenho dito o seguinte é importante você ter um pezinho no mercado é importante você ter um pezinho na escola que eu acho que é muito mais fácil você se colocar no mercado estando na escola do que estando recém formado barra desempregado e querer se alocar no mercado o que você pensa disso? você acha que é mais ou menos por aí? eu mesmo não fiz isso tá? eu não fiz isso também eu não botei esse pé no mercado mas hoje eu fico olhando que assim eu acho que isso é mais fácil né? é, eu também não vou passar a minha experiência profissional nesse segmento porque também não fiz isso mas eu vou te passar a experiência como empresário como dono de uma de uma empresa que eu tô buscando pessoas então como é que é o contrato? com certeza eu busco pessoas ou são dois segmentos praticamente ou ou se é pra um projeto que eu preciso de alguém mais maduro e aí você já vai buscar no mercado pessoas com esse conhecimento e aí que já tá num patamar mais sênior ou você vai buscar ali na base mesmo que você vai formar aquele profissional que é ou um técnico ou pessoas que ainda estão na graduação a partir do momento que ela forma ou entra no mercado ela atinge um patamar até salarial que dificulta um pouco mais então e ela tá que diferença faz um mês antes do seu diploma ou um mês depois né então com certeza buscar o estágio durante a vida acadêmica é essencial porque aí você vai conseguir enxergar na prática o que você tá vendo na academia eu também acho eu acho que quando o pessoal ele exercita né estando na escola exercitando quem são por exemplo quero trabalhar com pegar um exemplo de raio-x vai de engenharia clínica quero trabalhar com raio-x ou com imagens médicas faz toda a diferença saber quem fabrica quem vende quem comercializa ou quero trabalhar na construção de hospitais né o cara tá fazendo civil e viu isso e quer fazer isso quem que tá fazendo alguma coisa diferente né quem que já fez como é que onde estão essas empresas eu vejo às vezes a pessoa já fiz vários processos seletivos né você vai conversar com o estagiário o estagiário ele quer explicar pra você o que que é por exemplo engenharia clínica o que o pessoal não estudou as empresas que tem no mercado o que elas estão fazendo então essa é uma boa dica né pra você já vamos dizer assim aprender a fazer essa transição da escola pro mercado caminho mais fácil como tá estamos sugerindo aqui né você já começar a procurar ver o que as empresas estão fazendo que você gostaria de fazer e uma outra dica que a gente conversou um pouquinho antes né o João Paulo falou uma coisa muito interessante que é assim quando a gente não sabe o que a gente quer fazer você comentou que é importante também identificar o que você não quer fazer e você contou também um pouco dessa trajetória sua no estágio diferentes como é que você como é que foi pra você essa pequena transição de escola ir pro mercado estágio como é que foi isso pra você tá vamos lá é quando eu formei fui fazer estágio estágio obrigatório pra conclusão do curso então eu fui pra fiz estágio dentro da GM então uma montadora dentro da indústria na parte de engenharia e de manutenção de lá formei fui pra uma empresa de projetos então fui pra uma projetista de subestação aí bem focado na minha área ainda e estudando não aí já formado então eu passei fiz um ano de estágio no quinto o quinto ano inteiro eu fiz o estágio na General Motors que é uma uma grande empresa enorme enorme foi na planta de São José dos Campos na engenharia de manutenção formei saí dessa saí da GM e fui pra uma empresa de projetos aí muito focado na minha área projetos de subestação de energia não conta tudo que isso aí nós vamos tratar no segundo bloco ah perfeito acho que a gente estava entrando já nesse bloco na verdade assim uma coisa que eu queria que você falasse que você comentou que às vezes aquela forma como a gente foi treinado na minha época o que era importante era importante você formar em engenharia passar no concurso do Banco do Brasil ou passar no curso para fiscal porque você estava comentando daquela visão que a gente tem de fazer o caminho de uma grande empresa em 30 anos eu sou CEO da empresa exatamente eu acho que é um pouco de gerações né Lúcio eu formei em 2005 essa geração era a gente era treinado a entrar numa grande empresa e fazer uma carreira dentro dessa grande empresa ou seja seja nessa mesma empresa ou trocando de empresas mas sempre subindo então o seu objetivo de sucesso profissional ou seja o seu conceito de sucesso profissional era alcançar cargos de diretoria de presidência então quando a gente saiu quando eu saí para o mercado esse era o objetivo né então vai para tenho que galgar cargos dentro da corporação porque isso é o meu minha teoria de sucesso profissional que foi mudando ao longo da vida profissional então pessoal vocês viram né que é uma coisa que eu tenho falado que a gente precisa de conhecimento especializado nessa área nem sempre às vezes você sai olhando para vou fazer engenharia elétrica mas eu quero trabalhar com construção de hospitais as coisas vão acontecendo mas nesse caminho todo é importante ter um sólido conhecimento investir nesse tipo de fortalecimento na entrega de excelência como o João Paulo tem pontuando se você está acostumado a fazer entrega meia boca você vai você tende a fazer isso no mercado e o mercado vamos dizer assim na escola você vai para o exame vai para a recuperação chora ali para o professor às vezes o mercado não dá esse tipo de perdão então nós estamos acabando aqui o primeiro bloco você acha que você tem mais alguma coisinha para pontuar para a turma dois pontos bem rápidos Lúcio mas é uma questão do mercado não aceitar o mercado não aceita nem o profissional e nem a empresa você como empresa se você como empresa entregar um produto ou um serviço mediano você a próxima contratação você não vai ser indicado você não vai ser contratado de novo então você como empresa você tem que buscar essa excelência assim como profissionalmente falando e o segundo ponto para buscar quando você falou de vai para uma entrevista já tem que saber o que vai encontrar o que empresas que estão no setor é super importante entrar no site da empresa entender os valores da empresa entender o serviço que essa empresa presta é o mínimo é o mínimo mas você não encontra isso é impressionante como você chega missão, visão, crença, valor objetivo, meta histórico, passado quando você se depara com um candidato que você percebe que ele fez essa missão de casa ele se destaca totalmente muito e aproveitando também essa questão da excelência eu acho que a gente até tem um probleminha do mercado nós vamos tratar isso num outro ponto que é essa qualidade essa excelência da entrega infelizmente na nossa área hospitalar a gente não tem nem todos os clientes tão sensíveis ao que é uma entrega às vezes ele está recebendo uma entrega de excelência mas ele não percebe que é uma entrega de excelência e aí ele aceita qualquer coisa eu falo assim no começo da engenharia clínica onde a gente queria defender esse tipo de ação a pessoa fala não, mas eu tenho aqui o meu eletricista tudo bem aí a coisa vai mudando mas a gente vai falar um pouquinho mais disso no futuro no último bloco nós vamos tratar um pouco dessa questão dos projetos futuros da Sálix do João Paulo também e nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco e eu já vou deixar aqui uma chamada para o segundo bloco que é a entrada no mercado eu pedi para o João falar como é que ele entrou no mercado como é que foi essa trajetória as experiências dele e como que ele chegou no hospital como que ele decidiu também estudar mais e aguarda a gente aí que a gente volta e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.